Vamos lá. O oitavo artigo dessa coletânea foi escrito pelo Alain Badiou, que é um filósofo francês nascido num protetorado de Marrocos. O Marrocos foi uma colônia francesa. Ele nasceu em 1937 e é, além de filósofo dramaturgo e romancista. Realizou estudos de filosofia na Escola Normal Superior de Paris entre 1956 e 1961. Lecionou na Universidade de Paris VIII e na Escola Nacional Superior desde 1969 até 1999, data na qual foi nomeado diretor do Departamento de Filosofia dessa mesma escola. Também leciona cursos no Colégio Internacional de Filosofia. Foi discípulo de Louis Althusser, influenciado por seus primeiros trabalhos epistemológicos, que é um grande difusor das ideias de Marx. É considerado, junto com seu contemporâneo Jacques Rancière, um dos filósofos mais importantes da atualidade na França. Esse texto se chama Sobre a Situação Epidêmica, e ele foi traduzido, deixa eu achar aqui, ele foi traduzido, então vou ler a tradução, que já fica mais fluido, né? Foi traduzido no blog da Boitempo. Deixa eu ver se diz aqui quem foi que traduziu. A tradução é do Daniel Alves Teixeira. Desde o início, pensei que a situação atual, caracterizada por uma pandemia viral, não era particularmente excepcional. Desde a pandemia viral também da AIDS e passando pela gripe aviária, o vírus ebola e o vírus SARS. Sem mencionar várias gripes, o aparecimento de cepas de tuberculose, que os antibióticos não podem mais curar, ou mesmo o retorno do sarampo, nós sabemos que o mercado mundial, combinado com a existência de vastas zonas submedicadas e falta de disciplina global em relação às vacinas necessárias, produz inevitavelmente epidemias graves e devastadoras. No caso da AIDS, vários milhões de mortes. Além do fato de que a atual situação da pandemia está tendo um enorme impacto no antes confortável chamado mundo ocidental, um fato em si mesmo desprovido de qualquer significado novo, provocando antes lamentos duvidosos e revoltas idiotas na internet, não vi porque, além das medidas de proteção óbvias e do tempo que o vírus levaria para desaparecer na ausência de novos alvos, era necessário subir nas tamancas. Ele botou o cavalo alto, eu acho que seria um pouco... acho que a gente não fala no cavalo alto. Além disso, o verdadeiro nome da epidemia em andamento deve sugerir que, em certo sentido, estamos lidando com nada de novo sob o sol contemporâneo. Esse nome verdadeiro é SAIS-2, que é Síndrome Respiratória Agruda Grave 2, um nome que sinaliza a segunda vez dessa identificação após a epidemia da SAIS-1, que se espalhou pelo mundo na primavera de 2003. Na época, ela foi chamada a primeira doença desconhecida do século 21. É claro, então, que a epidemia atual não é de forma alguma o surgimento de algo radicalmente novo ou sem precedentes. É a segunda deste tipo neste século e pode ser situada como a primeira descendente. Tanto é assim que a única crítica séria que hoje pode ser dirigida às autoridades em questão da previsão é não ter financiado, após a SAIS-1, a pesquisa que teria disponibilizado ao mundo da medicina instrumentos genuínos de ação contra a SAIS-2. Portanto, não achei que houvesse algo a ser feito além de tentar, como todo mundo, me isolar em casa. E nada a ser dito, além de incentivar todos os demais a fazer o mesmo. A adesão a uma disciplina rigorosa nesse ponto é ainda mais necessária, pois fornece suporte e proteção fundamental para todos aqueles que estão mais dispostos. Toda a equipe médica, é claro, que está diretamente na frente, na linha, na primeira linha, né? E que deve poder confiar em uma disciplina firme, inclusive por parte dos infectados. Mas também todos os mais frágeis, como os idosos, especialmente aqueles em casos de repouso. Assim como todos aqueles que precisam trabalhar e correr o risco de contágio, né? Então, lembrando mais uma vez uma coisa que a gente já comentou em algum outro texto, como que a quarentena é um privilégio de classe, né? Não é todo mundo que pode simplesmente parar de trabalhar. A disciplina daqueles que podem obedecer ao imperativo ficar em casa também deve encontrar e propor meios para aqueles que quase não têm casa, ou mesmo coisa alguma, para que possam encontrar um abrigo seguro. Pode-se imaginar, neste caso, uma requisição geral dos hotéis. É verdade que esses deveres são cada vez mais urgentes, mas pelo menos no exame inicial, eles não exigem grandes esforços analíticos ou a constituição de uma nova maneira de pensar. Mas estou lendo e ouvindo tantas coisas, inclusive em meus círculos imediatos, que me desconcertam tanto pela confusão que elas manifestam, como por sua total inequação à situação, em última análise simples em que nos encontramos. Essas declarações peremptórias, pelos patéticas e acusações enfáticas, assumem formas diferentes, mas todos compartilham um curioso desprezo pela formidável simplicidade e ausência de novidade da atual situação epidêmica. Alguns são desnecessariamente servis diante dos poderes existentes, que, na verdade, estão simplesmente fazendo o que são obrigados pela natureza do fenômeno. Outros invocam o planeta e sua mística, o que não ajuda em absolutamente nada. Alguns colocam toda a culpa no infeliz Macron, presidente da França, que simplesmente está fazendo, e não pior do que outros, seu trabalho como chefe de Estado em tempos de guerra ou epidemia. Outros fazem tom e choram por um evento fundador de uma revolução sem precedentes, cuja relação com o extermínio de um vírus permanece opaca, algo pelo qual nossos revolucionários não estão propondo nenhum novo meio. Alguns afundam num pessimismo apocalítico, outros estão frustrados porque eu, primeiro, a regra de ouro da ideologia contemporânea, neste caso é desprovida de interesse, não fornece socorro e pode até parecer cúmplice de um prolongamento indefinido do mal. Parece que o desafio da epidemia está, em toda parte, dissipando a atividade intrínseca da razão, obrigando os sujeitos a voltar a esses tristes efeitos, misticismo, fabulação, oração, profecia e maldição, que eram comuns na Idade Média, quando a praga varria a terra. Como resultado, me sinto um pouco compelido a reunir algumas ideias simples. Eu as chamaria alegremente de cartesianas. Comecemos, então, definindo o problema em que outros lugares foi tão mal definido e, portanto, tão mal tratado. Uma epidemia é complexa pelo fato de ser sempre um ponto de articulação entre determinações naturais e sociais. Sua análise completa é transversal. É preciso aprender os pontos dos quais as duas determinações se cruzam e extrair as consequências. Então, reforçando a minha motivação inicial de estar, enfim, me empenhando aqui em traduzir e divulgar esses textos. A gente tentar buscar qual seria a contribuição possível das ciências sociais, das ciências humanas, da filosofia, para a gente pensar essa questão. Por exemplo, é provável que o ponto de apoio inicial da atual epidemia seja encontrado nos mercados da província de Wuhan. Os mercados chineses são conhecidos por sua sujeira perigosa e por seu gosto irreprimível pela venda ao ar livre de todos os tipos de animais vivos, empilhados uns sobre os outros. Daí o fato de que, em determinado momento, o vírus se encontrou presente em uma forma animal, em si mesma herdada dos morcegos, em um ambiente popular muito denso e em condições de higiene rudimentar. Então, esse seria o caldo para esse vírus entrar para a espécie humana, né? A trajetória natural do vírus de uma espécie para outra transita, então, para a espécie humana. Como exatamente? Ainda não sabemos. E apenas estudos científicos nos dirão. Vamos, de passagem, criticar todos aqueles que circulam fábulas tipicamente racistas online, respaldadas por imagens falsificadas, segundo as quais tudo decorre do fato de os chineses comerem morcegos quando ainda estão quase vivos. Esse trânsito local entre espécies animais que finalmente chega aos seres humanos é o ponto de origem de toda a questão. Depois disso, simplesmente opera um dado fundamental do mundo contemporâneo, a ascensão do capitalismo de Estado chinês à posição imperial, ou seja, uma presença intensa e universal no mercado mundial. De onde inúmeras redes de difusão, evidentemente antes que o governo chinês fosse capaz de isolar completamente o ponto de origem, ou seja, uma província inteira com 40 milhões de habitantes, algo que finalmente conseguiu fazer mais tarde demais para impedir que a epidemia se espalhasse e os aviões e os navios da existência global. Considere um detalhe revelador do que chamo de dupla articulação de uma epidemia. Hoje, a SAS 2, ele se nega a chamar de coronavírus, ele está frisando essa hipótese de que é uma segunda enfermidade, como é que chama? Uma doença respiratória grave. Então, seria uma SAS 2. Considere um detalhe revelador do que chamo de dupla articulação de uma epidemia. Hoje, a SAS 2 foi sufocada em Wuhan, mas há muitos casos em Xangai, principalmente devido a pessoas geralmente chinesas precedentes do exterior. A China é, portanto, um local no qual se pode observar o elo, primeiro por uma razão arcaica, que é o hábito deles comerem esses animais, e depois por uma razão moderna, entre uma interseção sociedade e natureza. em mercados mal conservados, que seguiram costumes mais antigos por um lado, e uma difusão planetária deste ponto de origem, sustentado pelo mercado mundial capitalista e sua dependência de mobilidade rápida e incessante por outra parte. Depois disso, entramos no estágio em que os Estados tentam localmente reprimir essa difusão. Observemos de passagem em que essa determinação parece fundamentalmente local, enquanto a epidemia é antitransversal. Apesar da existência de algumas autoridades transnacionais, é claro que são os Estados burgueses locais que estão na linha de frente. Tocamos aqui em uma grande contradição do mundo contemporâneo. A economia, incluindo o processo de produção em massa de objetos manufaturados, está sobre a égide do mercado mundial. Sabemos que a simples montagem de um telefone celular mobiliza trabalho e recursos, inclusive minerais, em pelo menos sete Estados diferentes. E, no entanto, os poderes políticos permanecem essencialmente de tipo nacional. E a rivalidade entre imperialismos, antigos, Europa, Estados Unidos, e novos, Japão, China, exclui qualquer processo que conduza ao Estado mundial capitalista. A epidemia também é um momento em que a contradição entre economia e política se torna flagrante. Mesmo os países europeus não estão conseguindo prontamente ajustar suas políticas diante do vírus. Preso a essa contradição, os Estados nacionais tentam enfrentar a situação epidêmica, respeitando o máximo possível os mecanismos do capital, embora a natureza do risco os obrigue a modificar o estilo e as ações do poder. Sabemos há muito tempo que, no caso de uma guerra entre países, o Estado deve impor não apenas as massas populares, como é de se esperar, mas a própria burguesia restrições consideráveis, tudo para salvar o capitalismo local. Algumas indústrias são quase nacionalizadas em prol de uma produção desenfreada de armamentos que não gera imediatamente nenhuma mais-valia monetária. Muitos burgueses são mobilizados como oficiais e expostos à morte. Os cientistas trabalham noite e dia para inventar novas armas. Inúmeros intelectuais e artistas são compelidos a fornecer propaganda nacional, etc. Diante de uma epidemia, esse tipo de reflexão estatista é inevitável. É por isso que, ao contrário do que alguns dizem, as declarações de Macron ou do primeiro-ministro Eduardo Filipe sobre o retorno do Estado de bem-estar social, de gastos para apoiar as pessoas fora do trabalho ou para ajudar os trabalhadores independentes cujas lojas foram fechadas, exigindo 100 ou 200 bilhões dos cofres do Estado e até o anúncio de nacionalizações, nada disso é surpreendente ou paradoxal, como está acontecendo aqui no Brasil, transferência política e transferência de renda de um governo como o do Bolsonaro, com o ministro como o Guedes. Segue-se que a metáfora de Macron estamos em guerra é correta. Em guerra ou epidemia, o Estado é compelido, às vezes ultrapassando o curso natural de sua natureza de classe, a adotar práticas mais autoritárias e mais geralmente direcionadas para evitar uma catástrofe estratégica ou para evitar estrategicamente uma catástrofe, melhor traduzido. Essa é uma consequência inteiramente lógica da situação, cujo objetivo é sufocar a epidemia, conter a epidemia para vencer a guerra, emprestando, mais uma vez, a metáfora de Macron, com a maior certeza possível, mantendo-se dentro da ordem social estabelecida. Isso não é motivo de riso, é uma necessidade imposta pela difusão de um processo letal que cruza a natureza. Daí o papel preeminente dos cientistas no assunto e da ordem social, de onde a intervenção autoritária não poderia ser de outra forma do Estado. É inevitável que algumas lacunas maciças apareçam no meio desse esforço. Considere a falta de máscaras protetoras ou despreparo em termos da duração do isolamento hospitalar. Mas quem pode realmente se gabar de ter previsto esse tipo de coisa? Sob certos aspectos, o Estado não impediu a situação atual, é verdade. Podemos até dizer que ao enfraquecer décadas após décadas o sistema único de saúde público, junto com todos os setores do Estado que atendem ao interesse geral, agiu como se nada parecido como uma pandemia devastadora pudesse vir a acontecer. Nessa medida, o Estado é muito culpado, muito responsável, não apenas na pessoa do Macron, mas no que todos os que vieram antes dele, pelo menos nos últimos 30 anos. Isso a gente pode dizer a mesma coisa no Brasil. O sistema de saúde foi sendo deteriorado desde a década de 90 com a adequação ao sistema neoliberal em todos os países, inclusive no Brasil. E esse processo não foi contido. no entanto, é correto observar aqui que ninguém havia previsto ou mesmo imaginado o surgimento de uma epidemia desse tipo na França, exceto talvez por alguns cientistas isolados. Muitos provavelmente pensaram que esse tipo de coisa só acontecia na África ou na China totalitária, mas não na França democrática, na Europa democrática. E certamente não são os esquerdistas ou os jalecos amarelos ou mesmo os sindicalistas que gozam de um direito particular de defender esse ponto e de continuar a fazer barulho sobre Macron, seu alvo irrisório nos últimos tempos. Eles também não tinham absolutamente previsto isso. Pelo contrário, com a epidemia já a caminho vindo da China, eles multiplicaram até muito recentemente assembleias descontroladas e manifestações barulhentas, o que deveriam desqualificá-los hoje, quem quer que sejam, de condenar em voz alta os atrasos dos poderes existentes em tomar todas as medidas necessárias contra o que está acontecendo. Verdade seja dita, nenhuma força política na França realmente tomou essa medida antes do Estado macroniano, do Macron. Do lado desse Estado, a situação é do tipo em que o Estado burguês deve explicitamente, publicamente, fazer prevalecer interesses que, em certo sentido, são mais gerais do que os da burguesia, enquanto preserva estrategicamente no futuro a primazia dos interesses de classe dos quais esse Estado representa a forma geral. Em outras palavras, a conjuntura atual obriga ao Estado a administrar a situação integrando o interesse da classe cuja autorização representativa ela possui com os interesses mais gerais devido à existência interna de um inimigo que é ele próprio geral. Em tempos de guerra, este pode ser um invasor estrangeiro, enquanto na situação atual é o vírus SARS. Esse tipo de situação, guerra mundial ou epidemia mundial, é especialmente neutra no nível político. As guerras do passado apenas desencadearam revoluções em dois casos que podem ser denominadas outliers em relação às potências imperiais da época, Rússia e China. No caso russo, isso ocorreu porque o poder czarista era em todos os sentidos e foi por muito tempo retrógrado, inclusive como um poder potencialmente adaptado ao nascimento de um capitalismo genuíno naquele imenso país. E contra ela existia, na forma dos bolcheviques, uma vanguarda política moderna, fortemente estruturada por líderes notáveis. No caso chinês, a guerra revolucionária interna precedeu a guerra mundial e o Partido Comunista Chinês já estava em 1940 à frente de um exército popular que havia sido experimentado e testado. Por outro lado, em nenhum poder ocidental a guerra desencadeou uma revolução vitoriosa. Mesmo no país derrotado em 1918 na Alemanha, a insurreição espartaquista foi rapidamente esmagada. A lição a ser tirada disso é clara. A epidemia em andamento não terá como epidemia nenhuma consequência política digna de nota em um país como a França. Mesmo supondo que nossa burguesia, à luz dos eslogans incômodos, frágeis e difusos, acredite que chegou o momento de livrar-se de Macron. Isso, de modo algum, representará qualquer mudança digna de nota. Os candidatos politicamente corretos já estão esperando nos bastidores, assim como os defensores da forma mais mofada de um nacionalismo tão obsoleto quanto repugnante. Olha que útil o texto do Bourdieu para a gente pensar a realidade no Brasil. Quanto aos que desejam uma mudança real nas condições políticas desse país, devemos tirar proveito desse interlúdio epidêmico e até do isolamento inteiramente necessários para trabalhar em novas figuras da política, no projeto de novos locais da política e no progresso transnacional de um terceiro estágio do comunismo após o brilhante momento de sua invenção e o interessante, mas no limite derrotado, estágio de sua experimentação estatista. Teve uma experimentação que fracassou. Também precisaríamos passar por uma crítica rigorosa de todas as perspectivas segundo as quais fenômenos como epidemias podem funcionar sozinhos na direção de algo politicamente inovador. Além da transmissão geral de dados científicos sobre epidemia, uma carga política só será carregada por novas afirmações e convicções relativas a hospitais e saúde pública, escolas e educação equalitária, atendimento a idosos e outras questões desse tipo. somente estes podem talvez ser articulados com o balanço das perigosas fraquezas sobre as quais a situação atual lançou luz. De passagem, é preciso mostrar publicamente e sem medo que as chamadas mídias sociais demonstraram mais uma vez que são acima de tudo, além de seu papel em engordar os bolsos dos bilionários, um lugar para a propagação da paralisia mental dos fanfarrões, rumores descontrolados, a descoberta de novidades antidiluvianas ou mesmo obscurantismo fascista. Não vamos dar credibilidade, mesmo especialmente em nosso isolamento, exceto as verdades controláveis pela ciência e as perspectivas fundamentadas de uma nova política, de suas experiências localizadas e de seus objetivos estratégicos. Muito bem.